Quatro pessoas foram presas suspeitas de uma tentativa de homicídio na cidade de Tarumirim, no Vado Rio Doce. Segundo a Polícia Militar, um quinto suspeito de ter participado da ação criminosa não foi localizado e fugiu levando aquela que seria a arma de fogo utilizada no crime, chamada de suposta arma. O sargento Adermes Rodrigues participou da ocorrência e vai contar detalhes. Ele vai falar para a gente aí, até inclusive, o que é que as vítimas informaram para a Polícia Militar. O sargento fala aí. Segundo as vítimas, elas foram unânimes em dizer, a motivação é que uma das suspeitas, ela trafica drogas, pratica o tráfico de drogas e queria obrigar a família a realizar a venda de drogas ilícitas para ela. Em tendo um negativo por parte da família, ela passou a ameaçá-los. Ela mandou, segundo eles, que outros indivíduos realizassem, chegassem lá e cometessem o crime de homicídio, que no caso foi tentado. Um dos autores que possivelmente fugiu, está foragido com arma de fogo, ainda não foi encontrado, mas as viaturas já assumiram o turno e prossegue nas diligências. Foi apreendido apenas um aparelho celular até o momento.